olá amigos parentes familiares espero que vocês estejam todos bem vim aqui nessa praia de caixinhas gravar mais um vídeo pra vocês apresentar essa linda praia a qual daqui a bocadinho vou mostrar a vocês é uma praia muito linda dividida por dois lados e um espetáculo de praia meus amigos obrigada pela vossa visita no meu canal é agradecer tem que ser sempre porque vocês têm sido a fortaleza do meu canal maria casco é lindo obrigada meus amigos parentes familiares pela visualizações pelos ok obrigada por tá crescer esse canal que em breve nós possamos alcançar a nossa etapa não é meus amigos até o final desse mês precisamos de 200 inscritos ok quanto com a ajuda de todos estica o elástico olha gente quero mandar muitos abraços muitos beijinhos para todos os inscritos não inscritos todos os que têm comparecido os que têm divulgado o a todas as pessoas que estiveram a me ouvir agora desejo um dia feliz para vocês com muitas e muitas vitórias ok meus amigos hoje o vídeo de hoje é um um bocadinho especial é para uma pessoa que está aniversariado é o meu filho rafael baba que vive no japão muito longe daqui mil beijinhos para você meu filho a mãe deseja tudo de bom muitas vitórias muitas conquistas muitos anos de vida rafael que tu consiga é alcançar os seus objetivos concretizar os seus sonhos que que com ao amadurecer tu vai tu vai conquistando tudo aquilo que tu desejas ok meu filho a mãe deseja tudo de bom beijinho especial um coraçãozinho com todo amor e carinho da tua mãe cá em Portugal e que tu seja muito feliz com teu casamento meu filho olha tudo de bom que uma mãe possa desejar com esse coração aqui cheio de amor e carinho para ti tá bem meu filho meus amigos vou terminar o vídeo e vou deixar vocês apreciar essa linda praia ok aponta aí no seu roteio quando vier a Portugal que vocês venha conhecer nas praia o canal de Portugal é lindo ok beijinho meus amigos amém 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 am 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto